Se o lobo voltou ali na casa dos porquinhos, nós não sabemos mais. Sabe por quê? Eles acharam melhor mudar para o meu jardim mágico. Mas o João de Barro me contou que o lobo mau continuou na floresta atacando quem passava por perto, como foi o caso da Chapeuzinho Vermelho. Estava Chapeuzinho brincando no quintal de sua casa quando ouviu a voz de sua mãe vinda lá da cozinha. A saudade mata gente morena A saudade é dor com gente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor com gente morena Chapeuzinho Vermelho, vem cá minha filha Hoje eu acordei com tanta saudade da vovozinha mas eu não posso ir lá visitá-la que eu estou muito atarefada Então estou preparando uma cestinha cheia de doces para você levar para ela Olha filha, você vai levar, mas cuidado Você não pode ir pelo caminho da floresta porque lá mora um lobo mau Ouviu bem? Vá pelo caminho do rio que é bem mais curto E olha Chapeuzinho Volte antes do sol se pôr Está bem minha filha? Então Chapeuzinho pegou a cestinha de doces e tomou a estrada que levava à casa de sua avó Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mau passeia aqui por perto Mais a tardinha ao sol poente Junto a mamãezinha dormirei contente Mais a tardinha ao sol poente Junto a mamãezinha dormirei contente João de Barro e o bando dos tangarás Estavam voando, sobrevoando a floresta Quando viram o lobo mau escondido Querendo enganar Chapeuzinho Então tentaram avisar a ela Que ela estava correndo perigo Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Se não um dia a casa cai Menina vai Se não um dia a casa cai Chapeuzinho não entendeu nada desse recado E continuou o seu caminho pela floresta Até que ela ouviu uma voz assim Chapeuzinho vermelho Quem está me chamando? Sou eu, o anjo bom da floresta Anjo bom da floresta? É, chapeuzinho, é o seguinte Eu estou aqui para te dar um conselho É o seguinte, chapeuzinho Não, você não pode pelo caminho do rio, não Porque o rio inundou a minha filha Vá pelo caminho da floresta mesmo Que o lobo mau já morreu há muito tempo Entendeu, chapeuzinho? Eu sou o anjo bom, hein? Era o lobo mau, era o lobo mau Mentiroso como ele só Mentindo para a chapeuzinho Ela acreditou E desobedecendo a mamãe Pegou o caminho da floresta O lobo mau tomou o caminho do rio Que era mais perto E esfregou as patas de contentamento Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente, vai haver festança Tem um bom petisco para encher a minha pança Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente, vai haver festança Tem um bom petisco para encher a minha pança Então o lobo mau pegou o caminho do rio Que era mesmo o mais curto E chegou primeiro do que chapeuzinho na casa da vovó E falou assim Vovó, posso entrar? Sou eu, chapeuzinho O que é que houve com a sua voz, minha neta? Eu estou gripada E o lobo mau entrou E antes que a vovó pudesse pedir socorro Ele foi lá e engoliu a vovó Inteirinha Depois colocou os óculos da vovó A touquinha da vovó A camisola da vovó E ficou lá deitado esperando a chapeuzinho Que inocentemente continuava o seu caminho pela floresta Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovózinha E o lobo mau passeia aqui por perto Vovó, sou eu, chapeuzinho Que surpresa boa Entre minha neta Vovó, o que é que houve com a sua voz? Hoje eu acordei rouca Por causa do resfriado Coitada, vovó Mas, vovó Para que esses olhos tão grandes? Assim eu consigo ver você melhor Vovó, mas esse nariz assim grande Com ele eu sinto mais o seu perfume Vovó, e pra que essa boca enorme? Para engolir você Não, não é vovó Não é vovó Não é vovó Não é vovó A chapeuzinho se escondeu no banheiro Ficou tremendo, tremendo E o lobo queria botar a porta abaixo E ela tremia, tremia De repente Ouviu-se o latido de cães de caça Eram os caçadores que dessa vez chegaram na hora certa Viram o sufoco da chapeuzinho e abateram o lobo Chapeuzinho saiu do banheiro e disse assim A vovó tá na barriga dele Ele engoliu o vovó Calma minha menina Foi há pouco tempo, não foi? Pegaram uma faca Abriram a barriga do lobo Tiraram a vovó Viva Um pouco sem ar Porém viva Elas se abraçaram emocionadas E os caçadores prometeram que levariam o chapeuzinho de volta para casa Antes do sol se pôr E naquele dia O que se ouviu na floresta Foi uma linda e alegre cantoria Nós somos os caçadores E nada nos amedronta Damos mil tiros por dia Caçamos feras sem conta Lobo mal já morreu Agora tudo é festa Posso olhar borboletas Posso brincar na floresta Nós somos os caçadores E nada nos amedronta Damos mil tiros por dia Caçamos feras sem conta Lobo mal já morreu Agora tudo é festa Posso olhar borboletas Posso brincar na floresta Posso olhar borboletas Posso brincar na floresta Posso olhar borboletas Posso brincar na floresta Aplausos 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 Aplausos